Oi gente, eu sou o professor de Genal, estou aqui para dar os parabéns a vocês aprovados na Baiana de Medicina. Só sabe quem realmente passa pelo sacrifício de ser estudante para se preparar para um vestibular de medicina tão concorrido quanto o da Baiana. Quero parabenizá-los porque só vocês sabem o sacrifício, a dedicação, a abdicação que tiveram de vida pessoal para estar gozando agora desse momento de tranquilidade, de alegria, de felicidade. É um sorriso sem igual. Mas agora eu quero dar uma mensagem para você que não passou. Quem passou, vai estar aí curtindo um bom São João, um bom São Pedro, mas quem não passou, chore, grite, se esperneie e levante a cabeça. Nós vamos estar aqui pensando já em 2017 e 1. Quero convidar vocês para levantar a cabeça, independente de com quem vai estudar, com quem vai fazer isolado, onde vai estar estudando, mas está acreditando. Não desista, tenha perseverança, peça a Deus força para continuar dormindo tarde, acordando cedo, com pouco descanso e lutando para alcançar aquele que é o sonho de vocês. Então, um bom semestre para vocês aí a partir. Descansa essa semana, curte, dança um forrozinho e depois desce a madeira no livro. Abração e tenho certeza que a aprovação de vocês está por vir. Vamos lá!